E aí o Palmeiras campeão paulista 2020 em cima de um eterno freguês, Corinthians é freguês de caderninho, em 11 disputas de título tem 8 do Palmeiras e 3 do Corinthians, Corinthians chupa Corinthians tu é freguezaço do Palmeiras tu não ganha nada, 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 tu vê o Palmeiras tu treme-se, morra antes do jogo e no meio do jogo fica todo mundo com o calção borrado, essa é verdade, que agora o verdão tá cantando de galo aí, é, mas galo, galo tem pena, aí pode lembrar gavião, né, do outro lado deixa o porco, o porco tá cantando de galo, esse porco agora tá cantando aí, é, é um porco aí, é misterioso que canta também, parabéns ao Palmeiras aí, né, jogo normal, 1x1, ok, mas com um gol nos acréscimos do segundo tempo que o jogo marcou um pênalti aí, que o Gustavo Gomes deu uma voadora aí nas pernas do rapaz aí, 1x1, ah, mas o Pô fechou, falhou, isso, olha, tem dedo do Lucha, o Lucha falou, Gustavo Gomes, no fim do jogo, faz um pênalti de jogo, que é pra dar mais emoção, tá 1x0, vamos pros pênaltis, que nos pênaltis, o nosso goleirão da seleção Everton garante, projeto do Pô fechou, isso é projeto, foi projetado desde o início, eu estou dizendo, bom, o importante é que agora o título está com os verdadeiros donos da casa, é porque o jogo, o segundo jogo foi na casa do Palmeiras, então tá com o dono da casa, né, depois de semana de alfinetadas entre Corinthians e Palmeiras, presidente de um lado, presidente do outro, torcida de um lado, torcida do outro, né, a coisa faz parte, se o futebol não tiver essa pendengazinha, não tem graça nenhuma, só vem o camarada jogar bola, só bola, vai resultado, tem que ter esse atrativo extracampo, né, o que aconteceu, até mesmo antes da bola rolar, estavam se alfinetando, plim, 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 né, aí, mas depois que foi campeão, o que acontece, agora, aguenta, Timão, chupa Corinthians, o Palmeiras agora está rebatendo tudo aí nas suas postagens, seja Twitter, seja YouTube, seja Instagram, seja lá no Raio, que parta agora, você fez agora, tu vai aguentar, até 2021, quem canta de galo é o porco, aí em São Paulo, né, ou seja, é, rebateu até uma postagem no Twitter oficial, aí, do rival Corinthians, bom, a semana, Corinthians, em Palmeiras, decisão, o segundo jogo, foi repleta de provocações, né, tinha exame de Covid, que o Corinthians disse que ele ia fazer, e tal, é o gostosão do pedaço, aqui quem manda sou eu, aí o Palmeiras, no jogo final, pega o vestiário que vai ser do visitante de Corinthians, e envelopa todo, com as fotos do Palmeiras, de campeão e tal, mas eu, 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 eu ampliei essas fotos, eu não consegui ver a foto da taça de 51, não vi, não, poderia colocar em destaque lá no mural, né, mas o Palmeiras não colocou, mas eu ampliei as fotos, eu não consegui ver, mas deixa pra lá, o que importa é isso, né, mas o Palmeiras agora tá cantando de galo, né, então ele botou aí nas redes sociais, olha só o que ele botou, assim como o título paulista de 2020, o Mundial de 51 está com os donos da casa, né, aí, hashtag, primeiro campeão mundial, hashtag, de fato, é campeão, né, aí, já tá provocando aí, né, mas na foto, eu ampliei essas fotos, eu não consegui ver nada de taça, volta olímpica, é, coisa de 1951, é, não, não consegui ver, eu vou, vou olhar de direito essas fotos, mas não importa, o que importa é que o Palmeiras é o campeão, né, porque no Corinthians, o que que ele botou? Botou isso aí, ó, porque, como eu falei, eles enveloparam o vestiário dos visitantes que era do Corinthians, com fotos de, do Palmeiras aí, né, aí o Corinthians botou aí, sobrou um tecido, só não achamos o Mundial, forrou tudo aí de preto aí, parece que já estava antecipando o luto que vai ser no Corinthians, tudo de preto que é o luto depois do jogo, ele vai até o vestiário, vai ver tudo preto chorando, é luto, é luto porque o freguês tem razão e vai chorar ainda mais um ano porque não ganha do Palmeiras nunca, né, aí bota aí o vestiário, o visitante já está pronto, porque forraram tudo e botaram a bandeira do timão lá, todo direito, né, pelo menos não arrancaram lá as postagens, viram a foto aí, né, mas eu ampliei essas fotos, não consegui ver a coisa de 51, caça, voto olímpico, jornais, revista, eu não consegui ver, mas eu vou ampliar de novo, vou pesquisar essas fotos que botaram aí no quadro, mas o que importa é que o Palmeiras agora está dominando o pedaço, né, ah, cutuca daqui, cutuca dali, quem ganha vai estar por cima sempre, quem perde, aguenta, chupa a Corinthians, aguente o meme que está rolando nos seus WhatsApp, nas suas páginas oficiais de redes sociais, que é turma do Palmeiras, seus conhecidos do Palmeiras, ou quem é Palmeiras também, só para te cutucar, vai encher o seu saco o ano inteiro, aguenta, aguenta, ok, mas parabéns ao Verdão por esse título aí em cima de um rival, mas é um rival tradicional, mas um rival freguês, então que graça tem, já sabia que ia ganhar antes de ter o jogo, ok, a notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí, valeu galera!